Se a rua é a maior arquibancada do Brasil, a Fiat Enzo convida você pra ir à rua com uma condição inédita! Taxa zero! Pra toda a gama novo palio, novo ponto ideia! Vem pra rua comemorar! Vem pra rua de taxa zero! E mais, CNL só 27.490 e com um acréscimo de apenas 2.500, você leva o motor 1.4! Não fique fora dessa! Vem pra rua de taxa zero! Até sábado, na Fiat Enzo!